Povo de Deus, eu sou o pastor Eliseu Rodrigues. Eu sou o pastor Juarez Tavares. Estou aqui com o meu amigo para fazer uma apresentação e um pedido. O pastor Juarez Tavares é amigo do povo de Deus, é amigo da família e agora é candidato a deputado federal. Fala o número para nós. Justamente, você quer candidato a deputado federal pelo 2780. 2780. Eu quero te falar uma verdade. Você que está em dúvida em quem votar para deputado federal, eu te apresento o pastor Juarez Tavares. Você que não tem em quem votar, eu te apresento o pastor Juarez Tavares. Política justa se faz com pessoas justas e honestas. Vamos fazer a nossa nação sorrir com homens que Deus tem levantado para fazer a diferença. Debaixo da oração, na credibilidade do povo de Deus e na submissão às autoridades que Deus tem estabelecido, a gente pode fazer a diferença. Amém? Um abraço, 2780 e designação de designação.